Aristocracia Devemos montar uma aristocracia intelectual no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no mundo todo, pois a humanidade carece grandemente de virtudes, virtus, então essa aristocracia será muito bem-vinda para o despertar, o reacender do fogo eterno no material humano, não uma aristocracia voltada ao quesito monárquico da coisa, não é isso, não uma aristocracia voltada à nobreza necessariamente, mas uma aristocracia intelectual, uma aristocracia voltada ao conhecimento, é desta aristocrátia que nós precisamos retornar, reviver. Mas o tema de hoje não é esse, o tema de hoje é engenharia social. Você é controlado, queira ou não. Desde os primórdios da humanidade, sempre houveram pessoas, seres humanos mais destacados no âmbito do poder, no âmbito da supremacia, no âmbito do controle dos outros, do controle do outro, o problema é que desde os primórdios também, essas pessoas enxergando o poder que tinham, vendo que tinham uma percepção da realidade mais ampliado que o de seus pares, que o de seus iguais, estes perceberam que as cartas que tinham nas mãos eram valiosas. Logo, percebendo esse detalhe, entenderam que poderiam conseguir benesses, benfeitorias, questões que lhes favorecessem, para que esse pudesse dispor daquilo que sabiam, daquilo que conheciam, daquilo que tinham em mãos. Foi daí, tendo esse prisma, tendo essa noção, que começam a surgirem, começam a surgirem as máfias, os cartéis, as seitas, os grupos fechados, ocultos, para controle e escravização da humanidade. E isso é de outros carnavais, de outras primaveras, desde os primórdios da humanidade. Fazendo esse rápido paralelo, o que nós vemos hoje? O que até uma criatura menos avisada, uma criatura desavisada, pode, de certa forma, em enxergar. Tudo que nos cerca, você, que vive em uma cidade rural, uma zona rural, uma zona agrícola, talvez você não tenha tanta facilidade em enxergar o que eu quero aqui transpor, o que eu quero aqui sugerir. Mas você, cidadão de um grande centro, certamente possui a visão de que como o ser humano é moldado, como o ser humano é controlado, como o ser humano é escravizado, aparentemente, por uma vontade inteligente que rege os dias após dias de suas vidas, de suas existências. não só parece, como o ser humano é escravizado, como o ser humano é escravizado, como o ser humano é essa escravidão, ela é regida não só por homens perversos, homens satânicos, homens propanos, enginheirados, poderosos, politicamente poderosos, não só isso. Existe toda uma casta de principados e potestades por trás desses homens poderosos. Sim, entenda como você queira. Anjos caídos, demônios, energias nefastas. Podemos chamar isso também de antimatéria, algumas pessoas fazem esse maniqueísmo da matéria, matéria e antimatéria, no meio como for. Mas por trás dessa gente perversa existe uma metafísica. Existem espíritos que influenciam estes homens a agirem da forma que agem. Porque o que esses homens querem? Esses homens querem poder, permanecer no poder principalmente. E qual é a melhor forma de pessoas como essas, monstros como esses, permanecerem no poder? Simples. Deixando a humanidade estúpida, ignorante, desconhecedora da realidade das coisas. Por isso se tem no início, aristocratia. Uma aristocracia intelectual. Uma aristocracia do conhecimento. Porque quando se tem conhecimento, se tem entendimento, se tem visão das entrelinhas da realidade, não existe escravidão. Não existe escravidão. Um homem sábio, um homem conhecedor, um homem digno, ele prefere morrer a ser escravo. Eu prefiro morrer a viver de forma que muitas características nós vemos na vida de um blue pill, de uma pessoa que se encontra na matrix. Eu já vivenciei essa realidade de escravidão. Tirei as minhas experiências. Jamais voltaria a trabalhar, a viver certas coisas, a um tipo de relacionamento, um tipo de trabalho, um tipo de sociedade, de sociabilidade e coisas do tipo. Não. Eu prefiro a morte. Ah, guerra. Se tiver uma guerra mundial, você vai para... Eu não vou para a guerra. Um exemplo. Ah, mas aí você vai ser condenado à morte como desertou. Tudo bem. Dê um tiro na minha cabeça. Prefiro a morte. O que me dá isso é a minha espiritualidade, o meu conhecimento e a minha intelectualidade. Sim. Firmeza, macheza, conhecimento, prestreza. Eu sou soberano nas minhas escolhas, na minha política existencial, na minha filosofia de vida. Morreria numa guerra, sim. Se, no meu entendimento, o mundo buscasse, de fato, uma melhora, cultura, arte, beleza, poesia, literatura, filosofia, hoje o mundo não tem nada que me motive a morrer numa guerra por ele. Não, muito pelo contrário. Tem um nojo do mundo, né? O que se tornou, e principalmente nojo, dessa humanidade moderna. Não só a moderna, mas essa humanidade já há muito tempo, sendo um câncer metastado nesse planeta. Sim. Tem urticária, só de falar. Dá calafrio, dá... Mas é sério. Tem que rir para não chorar. O que é uma engenharia social? É uma construção, é um pensamento, é uma propaganda de algo que parece real, parece sensato, mas é a maior das mentiras, porque engenharia. O que é engenharia? É algo inteligente, uma construção, uma edificação, tudo dentro da técnica, né? Bonito, bem feito, arquitetado, social. É essa engenharia inteligente, técnica, poderosa, em cima da sociedade. É uma adaptação, é uma construção em cima da sociedade. Qual que é o fim da engenharia social? Enganar, deturpar, roubar, escravizar. Tá assustado? Que pena. Isso sempre existiu. Muita gente fala das distopias cyberpunks. provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, né? Um mundo futuro e certo com uma tecnologia bizarra, 5G, 6G, 7G, bizarra, uma distopia, um controle, uma escravidão. O que é esse universo cyberpunk? Um ambiente extremamente rico em tecnologia e extremamente miserável em qualidade de vida. isso não é teoria da conspiração. Porra, será que você é tão gado? Você é tão burro? Tão limitado que você não consegue enxergar o seu derredor? Porra, nem que eu vim falar de teoria da conspiração na minha frente. Dá vontade de pegar um rodo e estalar na cabeça do camarada desse. teoria é a vida patética e medíocre que você vive. Teoria da mentira, da superficialidade. Uma teoria é isso daí. A sua vida é uma teoria da imbecilidade. Agora, você falar que a engenharia social, os donos do mundo, a nova ordem mundial é uma engenharia? Aliás, é uma teoria? Eu até te perdoo porque talvez você não saiba nem a razão etimológica da palavra teoria, o significado etimológico da palavra. Eu te desculpo. Está desculpado. Mas não é a teoria. É muito real. Não só real. Atual. Fatídico. Crucial. Só você olhar com o mínimo de investigação ao seu derredor. O mundo, principalmente as grandes cidades, elas se encaminham para uma distopia tecnológica, uma distopia cyberpunk, como vocês queiram dizer. Essa tecnologia, essa questão, essa questão da engenharia social, o controle das massas, o controle do gado, sempre existiu. Só que nós chegamos no momento da vida, nós chegamos no momento da história crucial. Nós chegamos no momento em que a tecnologia favorece com que essa escravidão seja integral, geral, mundial. O maligno, o diabo, o anjo caído, Lúcifer, seja lá quem for, ele quer se igualar à onipresença, à onisciência, à onipotência do divino, do criador. E essa tecnologia moderna permite ele saber de tudo, onisciência, estar em todo lugar, onipresença, mas não é onipotente. É uma das características do Altíssimo que o anticristo, o rei desse século, o rei desta terra, não possuirá, nunca possuirá. Mas sim, ele sabe de tudo. e ele está em todo lugar, devido a essa tecnologia, essa internet. E a 5G, ao meu entender, o meu de entender, é o princípio das dores, dito em Apocalipse e nas profecias bíblicas. Meu entendimento, talvez não ocorra, mas é como eu enxergo isso. Você é controlado, queira tu, queira não. observe o que te cerca e verá essa engenharia social. Busque estudar os donos do mundo, as grandes famílias, os grandes banqueiros. Busque sobre os grandes investidores, os grandes investimentos, o que esses grandes investidores milionários estão fomentando, estão desenvolvendo no mundo, ONGs, grupos, movimentos, que vocês irão se assustar com o que vocês vão encontrar, com o que vocês vão se deparar. Recomendação de leitura para que vocês entendam minimamente, minimamente não, medianamente tudo o que eu disse aqui. Primeiro livro, 1984, de Orwell, George Orwell. Segunda indicação de leitura, Admirável Mundo Novo, Aldous Ruxley. E por último, muito foda esse livro, muito, 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 muito. O Segredo das Sociedades Secretas do Século XX, de Jean Van Helsing. Leiam esses livros, são livros grandes, são livros densos, são livros ricos em informação, em gravuras, em filosofia, estúdios. E você terá um conhecimento médio sobre tudo isso que eu acabei de dizer aqui. curta ou compartilhe esse conhecimento importante. Deixe embaixo aqui o meu canal no Telegram para todos aqueles que querem receber o meu conteúdo já de cara assim que eu postar, pois o YouTube às vezes não entrega esse conteúdo assim que foi postado para vocês nas notificações. Deixe aqui também meu Instagram para redpills diárias complementares aqui do canal, arroba The Viking Underline Oficial. Está aqui na descrição. Para você que gosta do meu canal, gosta do meu conteúdo, considere adquirir umas de minhas obras aqui embaixo, obras literárias, obras muito bem escritas, obras de cunho espiritual e de desenvolvimento pessoal para que você tenha de fato uma existência épica com entendimento, com conhecimento, entendendo o panorama das coisas que te cercam. Liberte-se sem aforismos para uma existência épica, a sabedoria dos grandes sábios do passado e minimalismo em convite à plenitude. Toda a sabedoria que você precisa para enxugar a sua vida e retenha apenas o que for bom. Mas é isso, amigos. Excelente domingo a todos. Enxergue.